Convidada de honra das celebrações do dia D, a rainha de Inglaterra atravessou o canal da Mancha e está de visita à França. Numa viagem feita de comboio, Isabel II, logo após a chegada, visitou o Arco do Triunfo e o túmulo do soldado desconhecido na companhia do marido e do presidente francês, François Hollande. A única chefe de Estado que viveu o dia do desembarque na Normandia há 70 anos, seguiu depois para o Palácio do Eliseu. O casal real foi transportado num carro adaptado, mais alto que os utilizados normalmente nas visitas de outros chefes de Estado à França, para que a rainha não fosse obrigada a curvar-se demasiado. Em Benoville, na Normandia, poucas horas antes, o príncipe Carlos, com traje militar, participou nas cerimónias de homenagem aos paraquedistas e veteranos da Segunda Guerra Mundial, que chegaram às praias francesas. A 6 de junho de 1944.